O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir em seguida. O cinema é uma expressão artística que existe antes de um ensino formal nas escolas ou universidades. Mas elas se popularizaram durante a segunda década do século XX pelo mundo e também aqui no Brasil. Estudar cinema na universidade envolve muito estudo para aprender sobre as teorias, as correntes artísticas, a crítica. Mas não é só isso. Um dos momentos mais esperados pelos estudantes são os projetos, que é quando se coloca a mão na massa mesmo para finalmente colocar aquela ideia incrível que nasceu no roteiro, na prática. Afinal, é para fazer filmes que se estuda cinema, não é mesmo? E para se produzir audiovisual na universidade é preciso pouco. A princípio uma boa ideia, depois uma câmera, atores, uma equipe interessada em aprender. O que às vezes pode faltar na produção sobra e muito na criatividade. Esses exemplos são vários. Mas às vezes é possível ainda na faculdade fazer um trabalho com algum orçamento. Camila! Oi! Ação! E esse filme pode ir bem longe. É o caso do Edu Camargo, que faz publicidade e propaganda na UFPR e dirigiu o curta-metragem Fora da Caixa. Ele já viu o filme dele ganhar o Brasil e o Mundo, inclusive arrebatando um prêmio bem legal em um festival na cidade de Santa Cruz, na Bolívia. Com a palavra, o realizador. Ele passou já por 40 festivais em 14 países, então foi uma carreira que eu considero muito boa. Ele estreou em janeiro de 2017, numa sexta-feira 13. De lá para cá ele foi atravessando vários estados brasileiros, vários países. E eu acho que a recepção também foi muito positiva. Tive muitas experiências de ir para festivais, trocar ideia com a galera, conhecer outros realizadores, outros pontos de vista. Foi uma grande surpresa. Um amigo meu que conheci num festival também, ele estava lá, ele me contou. Falei, ué, que coisa maravilhosa. Então foi incrível. Principalmente considerando que ganhou numa categoria de cinema universitário, ganhou na categoria documentário universitário. Que para mim é fantástico, assim, de ainda na universidade ter um reconhecimento por algo que eu estou fazendo. E poder também, acho que o principal para mim é poder representar a instituição. Na hora de me inscrever lá, colocar o filme, você coloca a instituição. Eu coloco o FPR com muito orgulho. Certo. Fico muito feliz. E o que é fazer cinema universitário? É uma loucura, na verdade, né? Porque às vezes você não tem tanto equipamento, vamos chamar assim, quanto, sei lá, outras instituições, não sei. Na Federal a gente tem, assim, algumas câmeras não tão boas, não tão legais. Mas isso eu acho fantástico, na verdade. Porque para mim, o cinema, ele nasce justamente do que é adverso. Eu acho que quanto mais equipamento você vai ter, mais condições ali para você fazer, você vai ficar perdido em firula técnica. Você vai pegar e, não, agora eu vou fazer aqui uma pós-produção, não sei o quê. E às vezes, não, quando você tem pouco, você consegue pegar no principal do cinema, que é a criatividade. Nós estamos passando por transformações sociais muito grandes. E, de certa maneira, nós estávamos já habituados ao modo de produção no cinema, de fazer no cinema cada vez mais. Estava crescendo muito essa indústria cultural que nós tínhamos. E agora, com essas transformações, a gente vai ter que, mais do que nunca, pensar fora da caixa. Como que a gente vai manter vivo o nosso cinema? Ter esperança, mais do que tudo. Principalmente universitário. Que está saindo da universidade para ir para o mercado, para tentar um edital, para criar um tipo de cinema novo. Então, acho que essa galera precisa continuar acreditando. É sempre bom ganhar um prêmio, dirigir um filme, ser universitário. A época boa. Mas como será que é estar do outro lado? O professor Elson Faxina, do curso de comunicação social da UFR, explica. Olha, aqui, assim, a gente tem equipamento, todo lugar tem, tem um pouco, mas, assim, dá para fazer muita coisa boa. O que o pessoal faz de trabalhos legais aqui, de documentário, é porque, assim, a gente vai inventando. E, hoje em dia, a maioria das universidades têm uma câmera. Então, sempre tem na equipe, alguém tem câmera própria, a gente ensina como fazer uma boa imagem, enquadramento, etc. E aí, eles vão para a luta. Então, ou seja, é muito legal. Agora, porque a gente tem uma entrevista, aí uma menina falou o seguinte, Cara, eu estou louco para fazer documentário de novo, documentário é vida, não sei o quê. Já estou no mercado, né, dizendo, professor, podemos voltar aqui para fazer documentário junto, né? Falei, venha, venha e bora, né? Então, assim, é muito gostoso porque você consegue repensar a vida a partir do documentário, né? E aí, assim, aí está atento. Você tem uma tia, um vizinho, você tem mil histórias de vida que pedem para ser contadas, né? Então, assim, como você ficar atento a personagens, a histórias? Histórias que, às vezes, ficam escondidas, mas que são importantes porque ajudam a gente a entender a sociedade. Então, assim, que venha para cá, mas, assim, traga a sua história, o seu arsenal de história, né? Converse com o seu pai, seu avô, com o vizinho, né? Você vai ver como tem muitas histórias pedindo para ser contadas, né? E aqui a gente pode tanto fazer o trabalho com quem vem estudar aqui, como também com a comunidade, né? Comunidade que tem uma ideia, traga. E a gente põe alunos já fazendo trabalhos aqui com a comunidade, né? O cara, olha, quer dizer, contar uma experiência deles. A gente trabalha junto com a comunidade, com a extensão e dá para fazer coisas muito legais. Apesar dos cursos de cinema existirem às dezenas hoje em dia, já faz um tempo que tem bons profissionais saindo da universidade com talento. Basta olhar para a carreira de cineastas como Jorge Lucas ou Francis Ford Coppola. Eles foram, inclusive, colegas de classe na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Lucas chegou, inclusive, a dirigir um pequeno curta chamado THX 1138, que mais tarde se tornaria seu primeiro longa-metragem. Ou então, olha aí o rolo compressor e o violinista, trabalho de conclusão de curso do mestre Andrei Tarkovsky, que mais tarde se tornaria um dos cineastas russos mais importantes da história. Nada mal para começar, né? Como esses, também tantos outros cineastas começaram suas carreiras na universidade. Glauber Rocha, um dos expoentes do movimento do cinema novo, fez filmes quando estava na faculdade. Um dos exemplos é O Pátio, estrelado pela musa do cinema brasileiro Helena Inês, que mais tarde seria até a sua esposa. Mas aí tem uma pegadinha. Porque Glauber não fazia curso de cinema. Ele sequer fazia um curso de artes. Ele fazia mesmo, não era direito. Mas ele não terminou o curso, não. Para o bem do cinema brasileiro, que ganhou muitas joias preciosas para sua coleção. Mais recentemente, cineastas como Esmir Filho, formado pela FAAP em São Paulo, dirigiam filmes como Os Famosos e Os Duendes da Morte. E mais recentemente, Alguma Coisa Assim. Aqui no Paraná, outro cineasta que saiu dos bancos da Faculdade de Artes do Paraná, hoje o Nespar, foi Ali Muritiba, que já dirigiu dois longas metragens de ficção, Para Minha Amada Morta e Ferrugem. Um calouro de ali lá no Nespar é o Andrei Carvalho. Ele é recém-formado, mas passa um recado sobre o que é estudar cinema na universidade. Sou de Maringá, vim aqui para Curitiba estudar cinema. E fiz dentro da faculdade alguns exercícios, filmes que foram bem importantes para eu me conhecer enquanto cineasta. No sexto período da faculdade, eu dirigi o Copiloto, que foi o que eu considero, posso considerar o meu primeiro filme. É um filme de ficção. A FAAP é uma universidade pública, e algumas outras universidades ainda possuem algum tipo de fomento para os projetos, para alguns projetos dentro da academia, e não é o caso aqui em Curitiba, no curso. Então, você tem que buscar recursos de N maneiras. Você pode buscar um financiamento coletivo, você pode virar madrugada fazendo brigadeiro, como eu fiz, fazer brechó, vender DVD, livro. Foi muito assim que a gente conseguiu fazer esse filme. Copiloto é parte muito de uma narrativa pessoal minha, mas também não. Se fosse só para fazer um filme pessoal, eu digo sempre que eu faria terapia, assim, não faria o filme. É em relação de pai e filho. Tenho essa experiência própria em relação à sexualidade, e esse distanciamento, que é o que tem no filme, esse silêncio entre pai e filho, que eles passam um dia sempre um do lado do outro, mas estão próximos, mas ao mesmo tempo estão distantes. Esse era o motivo do filme. É uma história normal. Então, se é uma história normal, a gente está acostumado em colocar a normalidade do lado da branquitude. Coloquei protagonistas negros, por ser um diretor negro. Tem uma família negra ali, completa, uma mãe, um pai e um filho negros. E dentro desse escopo do cinema negro, de pensar que a gente pode fazer o filme que a gente quiser. A gente pode fazer comédia, ficção científica, a gente pode contar as histórias, a gente não tem uma caixa para delimitar as nossas narrativas. Então, é isso. O cinema negro se movendo pelos cantos do país. Tem muitas mulheres e homens lutando para contar as suas próprias narrativas. Então, eu tenho uma caixa. Eu tenho uma caixa de Essa é a Nicole. Ela organizou um festival de cinema universitário. Oi, Nicole. Bom, nesse momento eu estou concluindo a graduação de cinema. É o meu último ano, mas desde que eu iniciei dentro do curso, eu venho trabalhado com várias atividades, entre elas a mostra universitária que a gente tem, que é uma mostra do curso de cinema. Além disso, também desenvolvendo trabalho com os filmes, na área de direção e edição. E agora, dando meus primeiros passos junto com a curadoria e programação, que é outra coisa que eu gosto muito também, porque acho que além de fazer os filmes, divulgar os filmes também, é um processo importante dentro da cadeia cinematográfica. Bom, o curador, ele vai assistir aos filmes, né? E vai pensar justamente isso. É curadoria e programação, né? São duas coisas que caminham juntas. Porque você faz a curadoria pensando nos filmes que vão compor essas sessões. E a programação é justamente com a ordem e como que você vai, de certa forma, interligar um filme ao outro dentro da sessão. Bom, o cinema universitário, na verdade, ele é, sim, um momento de laboratório, aonde os realizadores, né, ou esses iniciantes, né, tem esse espaço para conhecer e até se entender enquanto realizador. Você pensar o cinema universitário é você pensar que é os primeiros passos dessa carreira, que está começando ali, até um lugar para se criar uma identidade. É interessante incentivar o cinema universitário justamente por causa que você está... É o começo dessas carreiras, né, que ao longo do tempo, provavelmente, muitas pessoas vão seguir. E são... Ele se trabalha com várias temáticas, experimentações. Acho que é um lugar, tanto para o realizador, quanto para o espectador, de conhecer outras linguagens e, enfim, outras temáticas. E pensar que o espaço universitário também é um espaço para você pensar essas outras possibilidades do cinema, como é o caso da exibição. Muito obrigado, Nicole. Tchau, tchau. E não é só de filmes prontos que vive o cinema universitário. Esse pessoal aí, por exemplo, está trabalhando com projetos audiovisuais, que ainda virão a ser filmes no futuro. Eles foram selecionados pelo MetroLab, uma iniciativa do Metro, festival de cinema universitário brasileiro, que vai além de só exibir filmes feitos na universidade. Ele também abre portas para o pessoal trabalhar suas ideias com gente especializada no mercado. Meu projeto é o Power Ranger Vermelho. É um projeto sobre um adolescente que dança naquelas carretinhas furacões, aquelas carretas da alegria famosas, que se passa em Foz do Iguaçu, na tripse fronteira, e depois ele tem um conflito e ele é convidado para dançar em uma festa do hotel de ducha em Porto Iguaçu. Então é um projeto regional do Paraná, mas que trabalha a questão da fronteira também. Está ligado um pouco com a universidade de onde eu venho, que é a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e com os projetos que a gente anda desenvolvendo por lá, tentando se alavancar como também um polo aqui dentro do cinema paranaense. Acho que o curso lá definiu uma palavra experiência, porque você tem metade dos alunos estrangeiros, provenientes de toda a parte da América Latina e Caribe, e metade brasileiros. Esse filme fala sobre um arco já muito representado no cinema, que é a transição da adolescência para a vida adulta. Só que eu queria propor representá-lo numa linguagem mais contemporânea, uma coisa que dialogasse com o cinema de dispositivo e usar menos planos e propor uma fotografia talvez em preto e branco. Isso é uma coisa que tem sido discutida. E a principal ideia por trás é realmente evidenciar pequenos momentos, especialmente na juventude, que sensibilizam nós como pessoas, e, enfim, a repensarmos, embora eles não sejam necessariamente grandiosos ou não sejam épicos, podem passar despercebidos a olhares que não prestam tanta atenção. Eu rascunhei a ideia quando eu ainda estava no ensino médio, então naquele fervor lá do próprio universo que o Curta representa, só que eu acabei não levando adiante porque eu estava muito ainda cru para falar sobre aquelas sensações, para falar após uma fase que ainda não tinha sido superada. E quando eu estava querendo voltar a escrever, eu achei o arquivo perdido no computador e achei que fosse interessante redescobrir a história agora com outro olhar. O meu projeto é 179X, que é um projeto também de uma experiência pessoal, sobre o bairro que eu vivi até os 18 anos de idade, desde que eu nasci. Fiz um esforço de contar uma outra periferia, diferente desses dois lados que ela costuma ser tratada, ou da pasteurização novelesca, ou também da megapolitização, ou da transformação daquele espaço necessariamente de conflito, de problemas a serem resolvidos. Eu acho que o cinema, o audiovisual, tem uma potência muito interessante de a gente dizer certas coisas e trazer certas sensações que pela mera justa posição de palavras a gente não consegue. Um conto não conseguiria, ou até que uma foto, exatamente o contrário também. Só a mera imagem estágica eu não conseguiria. E aí eu acho que o cinema tem essa conjunção da palavra, da imagem, do som. E aí eu consegui... E como essa periferia que eu estou tratando é uma confusão, digamos assim, de muita coisa sobreposta e tal, eu acho que o audiovisual é a ferramenta mais... Possivelmente a mais interessante para poder traduzir tudo isso, essas questões todas. Deu pra ver que tem uma galera muito legal saindo da universidade para fazer cinema, né? Se você tem interesse em cursar cinema, procure se informar sobre cursos que existem na sua região. Você vai encontrar cursos de vários tipos, workshops, especializações, graduações, pós, mestrado, doutorado... São muitos. Depende de quanto tempo você pretende ficar estudando. Mas a dica que damos é... Não deixe de aprender cada vez mais. Pode ser que o seu nome seja o próximo nessa lista de talentos do audiovisual. Tchau, gente. E até a nossa próxima viagem. Tchau, gente. Tchau, gente.